Música Bem amigos, estamos de volta no último bloco do programa, recebendo o Marcelo Pigno Teixeira, diretor do sistema Santa Cecília de Comunicação, Rádio e Televisão. Sempre escuto a Santa Cecília FM. Um abraço lá para o meu amigo. O Rineu. O Rineu é quatro em um. Ele trabalha na rádio, trabalha na TV, escreve. Ele realmente é muito competente, o Rineu. Faz evento. Ele está lá conosco há muitos anos, né? Apresenta jornal. É, ele é uma pessoa, ele tem realmente um dom, né? A sua voz, né? É verdade, uma qualidade. Agora, se eu falar, eu não vou nominar a Juliana, os atendentes, a Leide, senão ela fica magoada que eu esqueço ela, a Cida, a sua secretária. Se não mandar um beijo especial para o Fidalgo, ele fica magoado. Fica, então, por favor. Fidalgo, lembrei de você aqui no programa, senão ele fica... Cuidado, hein, que depois você fica privilegiando só o Fidalgo, aí o César, o Marcel, eles vão começar a ter a Máster, os Másteres que já te acompanham lá. É verdade, é verdade. Cuidado, hein? Anota cada vez um nomezinho, aí você vai dando um beijinho para cada um lá, hein? É melhor assim, Walter. Nosso querido advogado, que também dá santa lá, né? O Marcos. O Marcos, é. Nós vamos fazer uma mensagem especial para o novo país de geral. Você anota aí de vez em quando, aí você vai jogando assim e vai, quando a gente pega todos, né? Marcelo, o que a gente vê aqui? Mas é uma família, né, Walter? Isso é interessantíssimo. São pessoas realmente muito preparadas, eles são muito sensíveis, né? Eu acho isso fundamental. A gente... Só tem uma restrição a fazer, Marcelo, nessa família esses anos. Todo ano no sorteio de final de ano de jantar de confraternização, eu nunca ganho nada. Marcelo, você sorteia um monte de celular, viagem, um monte de coisa, já tirou até dinheiro, camisa do Santos, eu nunca ganhei nada. Esse ano eu vou colocar meu... eu quero ver se o meu numerozinho sai. Esse ano você vai sair, você vai ver, vai dar sorte. Marcelo, você sabe o que a gente verifica? Claro que é um púmulo direito, eu sei o que eu falo para os meus clientes hoje. Você tem um direito e você acha que tem a obrigação, você tem o dever legal de requerer aquilo. O outro lado também acha. A gente verifica nas OABs, a gente tem o Durso que tem agregado, tudo é o seguinte. Chega na OAB, chega em time de futebol, o que acontece é o seguinte. Acabou a eleição, Marcelo, acabou as brigas. Você acha que infelizmente no Brasil ainda tem esse estigma? Como na OAB, depois de um certo tempo os advogados não se cumprimentam mais. São candidatos à eleição? Depois voltam a se encontrar nos fóruns da vida. E aí não se fala por causa de uma porcaria, uma briga de eleição de OAB que não é nem remunerada. Time de futebol é uma coisa cara, você tem que lidar com paixões, você tem que lidar com vaidades pessoais, você tem que lidar com pessoas que estão ganhando dinheiro e às vezes precisando de um preparo como um jogador jovem. Qual a tua postura pela tua família que você tem, que é unida lá? Você escreveu um livro, a Silvia te ajuda, as tuas irmãs já me deram entrevista, são todas unidas, gostam de você. E se não gostassem, não estariam presentes em todos os eventos que você vai. E vice-versa. Verdade. Sua mãe continua... Sua família é muito unida. Isso é um diferencial, talvez, do... É uma formação mesmo. O Mohamed, os teus irmãos, o meu Miltinho. Então, como é que você vê isso daí? Que você tem isso na tua família e aí no dia a dia da vida você vê diferente. Isso já te causou alguma frustração, alguma chateação? Ou você supera pelo teu apoio familiar, pelos teus amigos verdadeiros que efetivamente gostam e que você sabe quem é, né? Ah, não tenho dúvida, Walter. Eu acho que todas essas entidades, se você notar, você vai ver que existem grupos. E esses grupos, geralmente, não são aquelas pessoas que estejam na vanguarda, estejam ocupando os cargos, às vezes, tão importantes nessas instituições. Você vê, no caso, o Durso. O Durso é um exemplo de um advogado bem-sucedido, que está fazendo um trabalho de valorização da classe dos advogados. A gente tem que sempre enaltecer esse trabalho com vistas a tudo aquilo que está sendo modernizado em termos da ordem, né? Assim como outras entidades, instituições que a gente percebe, dentre elas o próprio Santos. O Santos é uma instituição que você percebe que no próprio clube existem divergências também por causa da ordem. Os grupos da ordem, eles se dividem no Santos também. Às vezes, até nossos professores, eu aproveito até essa oportunidade de dar um abraço em todos eles, de uma maneira muito carinhosa, né? Que foram importantes também na base da nossa formação de orientação. Parte desses nossos professores, nas quais a gente tem uma admiração enorme, às vezes, são contrários a nós por causa da briga política da ordem. É um absurdo você transferir aquele tipo de momento ou aquele tipo de trabalho que você faça. Por quê? Ah, porque lá atrás, que é o que você comentou, houve uma disputa, essa disputa houve um vencedor. E nessa disputa, onde há o vencedor e o vencido, o que deveria acontecer? Os dois se unirem em pró da busca da discussão para a melhoria da instituição. Às vezes, não acontece assim. Usando de pequenininha pessoal, né? Aí, parte para o lado pessoal, parte para o lado do revanchismo. Aí, a pessoa tem esse ódio, né? Que a gente percebe que existem pessoas com raiva, né? E isso não prospera. Isso, infelizmente, porque você pode ter aquele momento eleitoral, terminou o momento eleitoral, eu sou o Santos, né? Eu não sou deste ou daquele. Eu sou o Santos. Então, a minha vida e a minha paixão, tudo aquilo que eu queira de bem, é para o clube. Se hoje, eu permaneci dez anos, foram dez dias, um ano, eu permaneci dez anos, Walter. Conquistamos tudo, graças a Deus, títulos, as melhorias. Dois campeonatos paulistas, vice da Libertadores da América. Nossa, então, cinco participações na Libertadores. Deus foi muito generoso comigo, muito com a minha equipe de trabalho. Então, realmente, eu só tenho a agradecer a confiança do associado, do torcedor, dos amigos, como você comentou. Então, o que eu quero hoje? Talvez aquele que saia e não conquiste, saia até de uma forma frustrado. Puxa, vida, passei. Não, eu passei e nós realmente avançamos. O que eu quero aos novos dirigentes? Que eles continuem crescendo. E a sua família sempre falava que você largava os seus negócios pessoais pelo Santos. Isso eu vi da Silva, eu vi da Lúcia, que você trabalha, às vezes, dedicada até mais para o Santos do que para a tua família. Sabe por quê, Walter? Você largava a família para ficar no Santos. O Santos, até então, não era estruturado. Nós não dispunhamos de uma linguagem, de uma forma profissional, depois de um tempo, não. Hoje, o clube está altamente estruturado. Hoje, está realmente de uma maneira que não é que ande sozinho, mas já existe uma estrutura que não é mais aquela arcaica quando nós assumimos. Toda a realidade, essa é a verdade. E nós imprimimos um ritmo de investimento com profissionais, preparando esses profissionais, qualificando esses profissionais. Então, o Santos hoje não é por acaso que é considerado uma fábrica de talentos, usina de craques. Por quê? Porque realmente nós imprimimos o que nós temos em termos de conhecimento, aquilo que a gente pode fazer em benefício do clube. Eu já sou testemunha que, no tempo da faculdade, o Marcelo já gostava de empresariar, de ajudar jogadores. Quer dizer, ele podia estar ficando como empresário, não ter que se desgastar, deixar sua família, sendo dirigente, mas prefiro ser presidente, que é mais árduo o trabalho. Eu não poderia me omitir naquele momento. Eu acho que o Santos precisava mesmo de uma ação assim, de um grupo de trabalho como o nosso, e de fazer essa reestruturação. O Santos resgatou a autoestima do torcedor. Hoje o Santos é respeitado pelo trabalho. Até então, nós tínhamos momentos difíceis. Vivemos momentos difíceis outrora. Hoje não. Hoje o Santos vive... E eu fico feliz por isso. E eu não quero, em nenhum momento, por tudo que nós fizemos, que isso retroceda. Eu quero que isso vá adiante, que permaneça dessa forma, ou até melhor. Essa é a expectativa que eu tenho. Marcelo, chega no final do nosso tempo, deixar para a sua mensagem, no novo aí para o pessoal da Santos Cecília, os telespectadores, os seus amigos de verdade, os torcedores do Santos, que eu sei que você recebe no Twitter até hoje. Muito, muito. Com gratis, parabéns, pessoas, torcedores que às vezes nem conhecem você pessoalmente, mas que gostam de você, né? Eu queria cumprimentar você, Walter, por esse trabalho que você desenvolve. A gente sabe que você não precisaria de estar como apresentador de um programa de grande audiência, que nós temos muita repercussão através desse trabalho. Cumprimentar você, toda a sua equipe de trabalho. A gente sabe o esforço que você faz para colocar o programa no ar. E isso realmente dá uma retribuição para não só os advogados, mas todos aqueles que acompanham os temas que são sempre muito interessantes para a nossa sociedade. Então, cumprimentar, não como amigo, né? Amigo também, admirador, mas acima de tudo, percebendo, responsável pela emissora, do trabalho que você desenvolve em benefício aqui, não só da TV Santa Cecília, como de todos aqueles que acompanham o seu programa. E desejar aos telespectadores, a todos os internautas, um feliz Natal, né? Que todos passem bem, com muita saúde, com muita paz, com muito amor no lar, muito respeito. A gente percebe hoje que a própria família, em parte, está desestruturada, né? Que a gente possa aproveitar esse momento de reflexão da chegada do menino Deus, né? E que, através dessa chegada, a gente renove a nossa esperança. Mas, acima de tudo, pela unidade da família, com que os pais, filhos, se conversem mais, que haja um diálogo, haja uma orientação. E a gente consiga, através da família, formar um novo mundo. Esse é o desejo. E que a gente continue juntos, né? Em 2011, com o programa Direito e Cidadania. E que, acima de tudo, nós estejamos sempre com os nossos laços de amizade, sempre muito fortes, independente do programa. Eu tenho uma grande amizade por você, pela sua família. E espero manter essa amizade, assim como todos aqueles meus amigos e até os inimigos. Eu também mando um grande Natal, porque eu acho que, dessa vida, nós não levamos nada a não ser as amizades. Obrigado, Marcelo. Cumprimentar, Marcelo. Obrigado, meu, Marcelo. Obrigado. Felicidades. Marcelo, eu só tenho que retribuir as suas palavras. Eu sei que é sincero. Marcelo, eu conheço, desde o tempo da faculdade, a trajetória de vida, da família, casou, cuida dos filhos. Só tem um problema com os filhos dele. Daqui a pouco já estão maiores que eles. É verdade. Cresceram bastante. Mas eu tenho que retribuir e passar para você essa mensagem de Natal, Ano Novo, com todo o coração, em nome da produção do programa. Toda a equipe da Santa Cecília, que sempre atende a gente com bastante lisura, bastante competência, com carinho especial. E também para o seu pai, o doutor Milton, o Simões, o Valério, enfim, toda a sua família, sua mãe, seus irmãos, que eu tenho um carinho especial para o Miltinho. Obrigado, Val. Eu deixo aqui de coração o meu registro de um feliz Natal e bom ano novo, que eu sei que você, sucesso você já tem, mas que você continue tendo com essa saúde para você e para os seus filhos e todos os seus entes queridos. Obrigado. Obrigado a você pela participação. Eu que agradeço. Bem, eu vou ser nosso telespectador, infelizmente nosso tempo chega ao final. Mas você já sabe, você tem mais direito de cidadania na internet. Tem que pedir para o supervisor mais tempo, hein? Mais tempo para o programa, hein, supervisor? Como se ele faz um programa especial com esse aqui que estourou o tempo. Pois é. Como se ele autoriza. E eu vou ser nosso telespectador, nosso tempo, infelizmente, chega ao seu final, mas você já sabe, você tem mais direito de cidadania na internet. Programa feito assim, com carinho para você e sem juridiquês. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho